Queria também ter, Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto o filme, nós lupou E aí irmão, fala, fala, pai, a gente trabalha com projeção Vou precisar de você, vamos ali, vamos ali comigo, cola aqui, cola aqui E aí, o Ivinha, agora aí, não vou falar Precisa de você, o Ivinha Pra quê? Vamos conversar ali em cima ali Fica suave, fica suave, irmão É nada demais Ainda bem que eu vou colar aqui Cola aqui, irmão, cola aqui, cola aqui Dá um salve Opa, tamo junto, família É nóis Você também, Ivinha Cola aqui, cola aqui Puxa o bonde, irmão Deu? É O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai saber Lá pra cima, lá do quarto, lá em cima, lá Vamos aí É Eita Eita Tá preparado, Lays? Gente, é meio de trífulo Aqui, olha Oxi Radiou O que, o que? O que? Fala pra Lays Não se foi de solso não, Lays Eu não sei, então o Lays não sabe Então o Lays não sabe Desenrola Tá, agora fala Eu não sei, eu não lembro Lógico que você sabe falar no seu vídeo O que você acha? O que você acha? Tem aquelas ao querer? Ela parece mais celuca Moiada, hein? Moiada ou nada, irmão Só tem nada aqui Tá solteira? Sim E você? Sim Sou terraça Certeza E o Edu? Não tem nada com o Edu não, né? Ela fica sem grata quando fala dele É O Edu O Edu Ai, o coração bate até mais forte, né, irmão? O cara dela tá sem alma O que o ex dele é bom? Meu Deus, gente Não sei Não sabe? Vai Faz favor, hein, minha Você não pegou o Edu Ela pegou? É bom Nossa, ele é logo o ex dele, né? Eu até perguntei Que bom, amor, irmão Oi? Esse canto ou ele mesmo? Quase namorou? Ele queria namorar, né? Você não queria não? Tu, Vitor Não, também fazia diferente a gente Ah, a Ruivinha Mas é tão louco, não? Eu estava com o outro E você não quis namorar com ele, não? Como eu conheci ele esses dias? Coisas esses dias, ó Você estava namorando, não estava? Estava Eu terminei Eu fiquei no barraco Eita Eita, pai Não, penaliza ele Nossa, é mesmo, né, Latia? Nossa, que bom, bom, mano Ela é doidinha E aí, irmão, desenrola Eu? A gente quer saber Você leve, irmão Não, não, não Fecha a porta Fecha a porta Calma, 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 calma Não, salve no vídeo aí Salve Salve, salve, família Fecha a porta aí, Ruivinha Não, agora vai ficar sério aqui Vamos conversar A gente está lá na cama A gente está lá na cama, gente A gente tem isso, Lucas Não sei nem o que falar Meu mentir Mas é assim, mas é assim O Lucas Ele falou assim Que tal você fazer um trisal Eu? Ué, mas não tem nem mulher aqui na casa Aí falou Não, calma Eu falo mulher Você estava com o outro Você estava com o outro Entendeu? Aí Nesse negócio tudo Eu falei Irmão, então Ela vai ter que Eu vou Desenrolar com as duas, Luivinha Aí ele falou Vamos fazer um trisal Então Mas aí você termina Que eu não sei o que Eu vou fazer Então Elas são solteiras Vocês são solteiras, né? Tenho certeza Sim E ela se parece Não parece, irmão? Imagina fazer um trisal Com elas duas, irmão Você Não Não Não, não entendi Não Não, não entendi A questão Não, tipo Também eu não entendi Me expliquei Entendeu agora? Não, mas Tá bom Sim Não, você queria desenrolar, irmão Não, mas Eu não sei Eu estou perdido Como assim? Mas eu Eu acho Na minha filha Que eu não daria um cilindro Não Você não daria? É Por quê? Ele tem que ser Eu não daria nele Porque eu acho ele Muito meu amigo E meia lua Minha lua é sua Não, não, calma E Tá vendo? Tudo carioca? Não, sim Conteúdo, irmão Não, irmão Igual o que aconteceu Na catélica Nossa Então o trisal Não vai rolar Não Pode rolar o Du Aqui, cara Então Isso que eu ia falar agora E o Du? Pode rolar o Du? Ah, mas ela virou Também Irmão, o selinho, irmão O selinho não é Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Eu esqueço ela assim Faz de novo Eu não sei Ela Você beijou quem? Qual é o nome dela? Linguine Linguine A sua abeliguine é bonitão, irmão Não Ela já De quem você gostou daqui da casa? Que você Fala Fala aquele Fala aquele Fala aquele Eu? Cadê? Tá todo mundo assim Ela falou assim É você, irmão É você, irmão É você, irmão Fiquei sem Sem palavras Ficou sem alma agora É Não, fala o verdade E aí, Vivinha Você acha o Lácio bonito? Sim Ele é lindo, né? Ele é lindo Ele é lindo, né? Ele é bonito E qual que é a chance? Engraçada Só vai Só vai, irmão Qual a chance? Você não vai Não sei Se ele chegar e te beijar, hein? Fazer o quê? Fazer o quê? Não, mas não sei Com o selinho Com o selinho demorado De 10 segundos Eita Não, tem que ter outro Não pegou na câmera Gravou, Iva? Não gravou Não gravou Câmera fraca Câmera fraca Não gravou Câmera fraca Não, mas não gravou Não gravou Deu erro aqui, ó Bateria fraca Vai, irmão Vai ter que dar de novo Em 10 segundos, irmão 10 segundos Você nem conhece o selinho 10 segundos 10 segundos 10 segundos Já foi O conteúdo não gravou Não gravou Você gravou 3 com a menina Por que não quer gravar 3 com a menina? Então Vocês ficaram metendo um louco lá embaixo Agora eu percebi Deixa eu ver Se tiver a verdade Olha lá Bateria fraca, ó Vai Só a chance Vai, de novo Demoradaço 10 segundos 10 segundos Amiga, o Vini tem que ficar louco Não, não, não Já foi, gente Já foi Família E quem que foi o moleque que você pegou mesmo? Linguine Vou logo chamar o Linguine agora lá, mano Pra quem? Pra quê? Não, eu vou chamar ele E eu vou lá chamar o Linguine Vamos lá chamar o Linguine Ô, Linguine Linguine, tá aí? E aí, Linguine? Linguine, tá aí? Não, te calma Não, não é que eu subi aqui É sim, é sim Vamos lá, vamos lá Você tem que ir falar Vamos lá, vamos lá Tá só um Colo, irmão Faixa a mão Vamos lá, vamos lá Vem, irmão, vem Vem, você vai gostar, irmão Vem, você vai gostar, vamos lá Olha, os caras me arrastando Vem, você vai estar de máscara Ixi, Larce, Ixi, Larce Ixi Mas é o quê, pai? Ah, irmão, você vai gostar, irmão Vou gostar? Vai Quem tá lá em cima? Ah, você vai saber Ah, tá metendo no meu Não, você vai gostar Eu vou na farmácia Eita, pai, eita Resgatamos Ainda não Até que foi, então Você encontra, irmão Irmão, o que você achou Da nossa amiga Ruivinha? Exatamente Apesar dela ter me dado um fora Oxe, você beijou ela? Eu vi, não vi Eita Você pegou ela? Não, deu selinho Eita, Ruivinha Você tá colecionando selinho, né? Ruivinha tá como? Tá melhor que eu, hein Não, essa aqui é lisa Essa aqui melhor eu não tenho Esquece Impossível Impossível E aí, irmão? Fala pra ele, irmão Então, irmão Ele tá aqui do lado dela E você desse lado aqui, ó E você desse lado aqui, ó Trisal, pai, trisal Trisal, pai Trisal Brincadeira, brincadeira Quadridão Eu tô doidinha pra fazer um Eu tô doidinha pra ficar aqui A Ruivinha tá sem alma, mano Meu Deus Ela É? Vai dar uma pra fechar o pai Que tá agarrado de inteiro Não Eles estão abraçados comigo Você tá com o Kaique, Ruivinha? Não O dia inteiro O que você acha disso aí? Desse casal da casa do... Ah, tá ligado, né? Se ele ser feliz Se ela ser feliz Tá falando de quem? Eu, tipo Você e o Kaique Não estamos Não o que, Ruivinha? Não estamos Eu vi Eu venho até o louco não Que eu vi, Ruivinha O que você viu? Ele roubando selinho Selinho, beijinho, abraçinho, né? Abraça normal Eu tô... Ó, gente, eu tô de TPM Eu tô muito carente Então eu preciso abraçar Não, você... Ah, desculpa, não De TPM desde quando você chegou Nossa, de verdade Tá de TPM infinito, irmão Tá de TPM infinito, pai Sim E aí? Fazer o quê? E aí? Ela tá fazendo ficar de TPM Agora você desenrola pra eles, vai O quê? O que eu vou fazer? É Então, agora eu só escolhi um deles Pra beijar Não Conta a verdade Conta a verdade Conta a verdade Conta a verdade agora? Agora Ô, Linguine Eu sempre te dizer Mas sabe o que ela tem que falar? Não, ganhou a peruca Nossa, é ali o Kaique Irmão, você não sabe o que aconteceu aqui agora, irmão O quê? O quê? Você que vai falar Ah, tá Então É... Tipo, não, calma O que você achou? Tipo, você pegaria? Tá sem aula Com ela de novo? Sim, né Mas ela me deu um fora Mas se ela quisesse E aí, carro-chefe? Macho, irmão Macho, irmão Não, mas calma aí Tem que contar o que aconteceu Não sei se você vai mudar de ideia Tipo, assim Tem meio que um Ah, mas quem vai contar? É eu, Lays Fala Quem é melhor contar? Não, vou contar Ele que é amigo, né? Então, irmão Você é uma menina muito bonita Vocês se combinam muito Concordo Mas Eu tipo muito que você Mas, tipo Teve um equívoco Nesse rosto Eu vejo nela Agora Sim E tu tá falando isso pra mim Por quê? Pra fazer Pra você saber Tem que dividir e multiplicar Porque eu gostei Em motivar você E pra você ficar bravado E o barco dele deu E aí, irmão? Dá pra lá Dá um abraço Dá um abraço de amigos Caramba Mas não vai dar pra puto Sai de meu lado, cara Cara, eu vou te machucar, Lays E, irmão, o que você acha disso? O casal usou um lindo isso Então você viu nela, então? Não Ih, não quer mais Aí, ó Agora não quer mais E agora, irmão? Agora eu vou ter que casar junto com ela Ó, mas me calma uma pergunta Você tá brava com a Rui ou vou pro Laysom? Pra ninguém Eles são solteiros Ou eles ficam juntos Eu não sei se isso Fica aqui, meu irmão É, irmão, tu quer conversar com você? Fica aqui Cola aqui, cola aqui, Charles O que você acha disso aqui? Vem cá Quero um casal Você não sabe o que aconteceu aqui agora Acho que eu já sei O quê? Você que eu tô imaginando assim? Fala Você é imaginação Fica na minha imaginação Muito paulista aqui, mano Tão me rebaixando aqui É, qual foi? Fala pra ele, irmão Fala pra ele, Vivi Fala pra ele, Vivi Agora eu só vou te falar Eu tô sério Então O Laysom Ele fez uma coisa Ô, o que eu tinha falado pra tu dar ruído? Qual ruído? Aquela lá Aquela lá Pode falar? Não, fala o básico só Tá, vai, fala Depois eu volto O que tu falou pra ela? Ela pra mim? É Falou que achou ela bonita Tá Que a tu tava falando Aí veio eu pro quarto E viu o Laysom Hum Aí a gente ia fazer um trisal Mas eu não dava Aí os dois ficaram E a gente contou pro Lucas E a galera tá boado E eu não quero ficar falado de novo E ela quer ficar falado de novo E ela quer ficar falado de novo A cara do Lucas Tem que ficar com ela mesmo, não Artista, irmão? Ó, lógico Minha pegou outro Não, não ficou sabendo Não é pra pegar mesmo, não É Dá umas dicas aí, Lucas Tem que ser artista Eu te vou te ensinar mais tarde, mano Igual esse meu Laysom Tem que ser artista, mano A Ruivenha tá sem alma, mano Tadinha dela Meu Deus Bem feito Não, tadinha do Ninguim Pega um, quer pegar outro Aí depois você falar Que eu sou atirado Aí, irmão Aí, irmão Mas vai ser a jantar E vai pegar várias Ô, olha pra cá Olha pra cá rapidinho Ele não toca Na mão dele mesmo É artista Sabe o que ela falou Com o meu de mais cedo Que eu atiro Pra todo lado E eu nem fiquei sabendo Que ela pegou ele Ela pegou outro Mas, um Coitinha Coitinha Eu falei que ela tá melhor que eu Como é que eu pego? Não, mesmo assim Nossa, que bolo Você pegou a Lelê? Você pegou todo mundo? Não peguei a Lelê Mas isso aí também Foi porque o Deus Que ela falou Mano, já chega lá Causando Faz conteúdo Pra eles gostar de tudo Eu cheguei Nem conheci a Milo Falei Ah, se o Caio Que tá falando Não, vai lá Dá um beijo Vamos lá Dá um beijo Né, então Lógico que não É o meu quarto dia Então dá um beijo Nele então Só dez Então dá um beijão Agora nele aqui Um beijão E aí, irmão? Atitude Atitude, irmão E você não dá a dor? Pretende dar um beijão Não? Né, ela não? Ninguém não? Você, irmão É com você Isso aí é sua, irmão Tudo é sua, irmão Atitude Marcha, irmão Ai Amiga, corre Dá tempo Ela que tava falando Pra você ter atitude Não era ela? Tá vendo? Ela tá correndo Atitude Só tu com essa daqui Ele é com você agora Ele já saiu do lugar dele Agora é você Leve ela lá Leve ela lá Gente, não Eu já dei selinho Acabou por hoje Acabou por hoje Polêmico Ele tem que me conquistar ainda Eita O que é mais sério? Ah, conquistar Não, ele diz Vapu Vapu Vixe, ó Ruiva Como é que vai pra te conquistar então? Tem que me dar dicas Tem que me dar dicas Vou dar um bracinho ali Então, irmão Vai lá É, um abraço Por que abraço? Dá um bracinho ali Ela tem que vir até mim Pô, nós é artista Não, não dá nada Um dia você tem que ter uma falinha assim Entendeu? Um dia você tem que falhar um pouquinho Eita Eita Oi Esse beijo tá aí O seu rosto só bonitinho Tá cheirosa hoje Hoje? Hoje Eu tô entendendo Eu tava fedendo Vai comer até esse? Lá embaixo Você tava fedendo um pouquinho Ah, tá bom Bratinho Abaixa A gente tem que tomar A favor Hoje a gente deu bota no Richard Ao vivo Aí, tá vendo? Primeira vez que eu tomo uma dessa no canal Não, você não tomou bota Não foi eu não, irmão Ela falou Hoje não Hoje não Amanhã a gente volta Amanhã a gente volta Sim Outro vídeo É outro dia Entendeu? Outro Entendeu? Daqui a pouco é outro vídeo Tá bom Alguém me cancela Queira também tem Farone Love Fun